O Instituto de Cooperação Técnica Intermunicipal foi um órgão público criado em 1971, que tinha como os principais objetivos fornecer assessoria aos municípios do interior e facilitar o diálogo entre governo do Estado e prefeituras. Porém, em 1995, a instituição foi extinta. Agora, o deputado Belarmeno Lins defende o retorno do ICOT. De acordo com o parlamentar, a cooperação entre Estado e municípios é fundamental na busca por desenvolvimento econômico e social na região. O ICOT foi um órgão no passado de muita importância e relevância para a relação do governo do Estado com a municipalidade. É um instituto de cooperação técnica intermunicipal, ou seja, era um órgão que fazia a interface do governo, do Poder Executivo, com os municípios na elaboração, no acompanhamento de projetos, enfim, na discussão de assuntos de relevante interesse dos municípios para com o governo. E, ao mesmo tempo, era um órgão auxiliar do governo para marcar a presença e estender a mão do Poder Executivo na municipalidade. O parlamentar apresentou um requerimento de indicativo ao governo sugerindo a recriação do ICOT. A proposta inclui uma minuta de projeto que pode ser usada como base para a volta do órgão. Daí, a nossa contribuição é oferecer um anteprojeto, não apenas uma indicação para o governador Wilson Lima, mas um anteprojeto com a sugestão de recolher ou de reinserir neste órgão, na hipótese de ser criado, funcionários disponibilizados na SEAD de outros órgãos que foram extintos ou remanejados para evitar maiores despêndios para o Poder Executivo. Poderá reorganizar o ICOT com o pessoal disponibilizado na SEAD e algumas outras funções para poder tocar essa obra que eu entendo de relevante importância para o governo do Estado com relação ao município e executivo estadual.